Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, vocês estavam me pedindo bastante um jogo do Dragon Ball com GM Tools e galera, já foi postado aqui no canal, tá? Eu já mostrei aqui um, né? Bom, só por enquanto eu só achei um, mas ele é muito top porque ele é bem o estilo aí dos jogos que eu tô trazendo pro canal atualmente. Né? Olha aí. Né? Aqui e tal, tudinho muito legal. Ó, e ele tem a GM Tools, tá galera? E o bom é que essa GM Tools dele aqui é mais completa que dos outros, que normalmente só dá uma coisinha aqui e outra ali. Essa aqui ela te dá personagem galera, isso mesmo, ela te dá personagem. É limitado? Por que é limitado? Porque ela só te dá um personagem por vez. Mas ainda assim te dá personagem, o que é muito bom galera, tá? Então, essa aqui é a minha recomendação. Como vocês podem ver aqui, eu tô com o Goku Super Saiyan 3, né? 10 estrelas que eu fiz. Né? Muito bom. E se eu quiser fazer um outro, eu posso tá fazendo, tá galera? Então já deixa muito like aí, que se tiver bastante like eu trago mais vídeos. Vocês podem ver ali, eu tô com 127 milhões de gold, de diamante. E VIP 13, né? Tô só com o Goku no meu time, né? Então eu vou fazer um... vou evoluir mais alguém. Vamos ver aqui o Broly. Pra me evoluir o Broly eu preciso de 1, 9 estrelas, né? Mas será que eu evoluo o Broly? Vocês tem que me falar, quem vocês querem que eu evolua? Broly? É, eu vou evoluir o Broly porque ele é bem da hora aí, ó. E pra evoluir ele eu vou precisar de 1, 1 de soco, 6 estrelas. Eu tenho. Será que dá? Dá. 1 de soco, 6 estrelas. Pronto. Né? E aí eu vou precisar, né? Ah, eu preciso de 2 Broly. Tá ok, eu preciso de 2 Broly no caso. Né? Então vamos atrás dele. Aí, naquele mesmo esquema que eu falo pra vocês, vai na descrição, vai em qualquer vídeo do canal e tal. Ah, deixa eu ensinar. Ai, caramba, tenho medo. Às vezes isso desmonetiza o vídeo. Vai aqui no canal. Vou falar rápido, ó. Pega qualquer vídeo. Vai na descrição. Vai no rápido, na descrição. Vai lá no final, ó. Vídeo com os links. E aí você vai ser direcionado pra esse vídeo. Nesse vídeo vai tá os links aqui, tudinho, ó. Tá? Vai tá o... 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 Do Dragon Ball. Tá? Vai tá aqui o do Dragon Ball. O VIP grátis, tudinho. E a GM Tools aqui embaixo também, tá? Mas peraí que isso não tenha influenciado. Ai, tomara que não tenha dado ruim. Caramba, isso normalmente dá ruim no vídeo. Mas vamos lá. E aí você vai ser direcionado pra esse site aqui, né? Onde tá a GM Tools Dragon Ball. Tem aqui, ó. Tool Free. Atualiza ele. Traduz ele, ó. Pra facilitar pra tu. Ó. Página não está em inglês. Eles têm um bit inamitão. Diamantes de recarga. Envio de moedas felizes. Ou envio de itens. Envio de itens. E aqui você vai escolher, ó. Por enquanto só tem essas coisinhas aqui, ó. Que é os personagens, né? Então vou atrás do Broly. Aqui o Broly. O login da conta. Aqui é uma continha de teste. Aqui na quantidade, eu até coloco, ó. Eu coloco, tipo, 5. Mas não vai. Só vai 1, entendeu? E aí o servidor que eu tô é o 1 mesmo. Ó. Chegou o Broly. Entendeu? Viu? Muito simples. Venho aqui de novo. Pô, caramba. Espero. Espero um pouquinho, né? Não pode ser muito rápido. Pronto. Foi. E aí, ó. O Broly chegou pra nós. Certo? E aí vem aqui de novo. E... Seleciona eles agora. Não, eu vou fazer o time só de Saiyajin. Pronto. E aí, ó. Mais o Brolyzão pra nós. Viu? E agora eu vou evoluir o nível dele. Acabou. Vamos colocar ele no time. Certo? Pegar umas recompensas aqui. Ver se vem algo bom. Ó. 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 Fala só de coisa. Olha só o tanto de experiência que a gente ganhou. E aí, agora a gente consegue evoluir mais uns níveis aqui. Pronto. Vem aqui, né? É aqui, se eu não me engano. É. Aí, clicou aqui. E tem a missão de experiência. Faz a primeira... Caramba, já foi tudo, né? Aí. Aí, só compra. Ó. É 2.6 milhões, tá? 2.6. E aí, a gente já tem experiência suficiente aqui, ó. Pra deixar ele no máximo. Pronto. E aí, ó. Os dois já estão no máximo agora. E aí, escolhe aí quem vocês querem que eu faça. O próximo que vocês querem que eu faça no jogo. Tá? Ó. Tem esses aqui, ó. Fale aí quem vocês querem. Eu já tenho um de punho e um disso aqui, né? É isso? É. Eu já tenho um desse e um desse. De punho, né? Punho eu tenho um brulho. Cadê? Poxa, cadê o brulho? O brulho não é do punho. Ah, tá aqui o brulho. Então, falta um desse aqui. Olha, tem a Kefla. A Califla, né? A Califla é boa. Tem a Kefla. A Cal, né? A Califla, né? A Califla, que é o... A Califla, o brulho e mulher. Olha, tem o Gohan aqui também. Bacana. E aí, tem esse aqui, né? E tem esse Trunks aqui, que é bacana. Eu queria fazer um time só de Super Saiyajin. Tem o Godita. Gotenks. E nesse aqui, que é meio que especial das trevas. Tem o Madinho Vegeta. Tem o Vegeta Super Saiyajin. E só. Afim de Saiyajin. Eu tava querendo fazer um tipo de Super Saiyajin. O que vocês acham? Tá? Mais diferente? Porque se eu for... Se eu for normal, tem vários, tá? Ó. Ok, Saiyajin. Tem o Goten. Tem o... O Ka... Kaiba. 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 O Kaiba. Tem a Califla. Tem o Trunks. Super Saiyajin. Ó. Aqui tem o... O Goku Super Saiyajin 3. Tem o Broly. Tem o Vegito. Tem o Goku normal. Super Saiyajin 2. Vegita Super Saiyajin. Vegita... Madinho Vegeta. Só os que tão em Super Saiyajin, tá bom? Ó. Tem o Trunks, né? O Trunks Milagroso, lá. Tem a... Kefla. Tem o... Godita. Tem o Gohan. Né? Tudo isso aqui. Aqui. Só que tem outros personagens. É na outra loja. Só que eu não tô sabendo onde é. É aqui? Não. Não é aqui. É aqui? Não. Isso aqui é a roleta. Isso aqui é a arena. É aqui, será? Não. Eu não lembro. A loja é aqui. Não. Isso aqui é o... O banner normal. Não é aqui. Será que é aqui? Não. Acho que é o equipamento... Aqui. Tá? Aqui você encontra alguns outros personagens. Aqui você consegue outros personagens, tá bom? Dá pra ver alguns outros personagens. Tem alguns lendários. Tem vários personagens. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele likezão brabo. Até a próxima. Tchau!